Veja que pena essa moça bonita que ainda acredita que sabe o que quer Calou-se acanhada num canto parado num ponto manter perdido o olhar Pensa na vida, paixão infinita que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas há de entender, tem tempo pra tudo menina Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pé Acho que isso é síndrome de pé Pensa total, pro meio do nada vai contrariada Peluto não é como ela esperava e decide ser livre Leva e solta longe do que segue a fé Se sente parte integrante, doutor, tesoura de conforto É uma pedra no pé, não tem quem não quer, abre o olho mulher Tem tempo pra tudo menina Tem tempo pra tudo menina Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pé Pã, 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 não quer crescer Acho que isso é síndrome de pé Pã, 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 não quer crescer Acho que isso é síndrome de pé 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 Acha que quer essa moça faminta Que ainda acredita que sabe o que quer Caraca a luz acanhada no canto, parada no ponto Mantendo perdido o olhar Pensa na vida, paixão infinita Que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas a gente tem dia Tem tempo pra tudo menina Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau